Vamos pegar, vamos tentar queimar um o mais próximo, os que são mais próximos do outro. Ou a gente queimar um ovo e depois vai queimando 4-4. Eu acho que dá pra queimar tudo de vez na real, velho. Se liberar os outros ovos, dá pra queimar tudo de vez. Mas não são 10, se queimar um vai faltar 9. Então, Júlio, 4-4, porra. Não, tá errada a conta mesmo. É, tá errada. Cuidado, isso tem que ser, tem que ser duro. Cuidado, isso tem que ser, tem que ser duro. Fudeu.